Caio Passos É Pedro Cê só crê 7723 Ela me ligou e disse hoje eu vou Nessa localização que eu tô aqui perto Falo quem quer que eu prepare o marrom Pegue o chandão que hoje ela quer subir o test Tá sentando escutando esse som Autografo o espelho com batom Fez estripe e deixou no chão o roupão Eu acho isso bom, já penso em fazer sex Tá sentando escutando esse som Autografo o espelho com batom Fez estripe e deixou no chão o roupão Eu acho isso bom, já penso em fazer sex Sex, 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 sex Tennessee, ela gosta disso aí Purple Dream, bebe até o fim Baby em mim, desliza bem gostosinho Comprei o kit, tu prometa sim Tá muito louca, tá bem mais que crazy Galvando foi só na bancada, só crazy Já me pediu pra bolar mais um bebe Não sei se é o Paulo do West, eu deixei Ela tá fazendo carinha de baby Porque acabou de queimar minha baby Fazendo loucuras aqui na minha frente Me instigando tipo Kelly Jenner Já te vi em alguns clipes Fazendo presença fibra Dada da minha suite Hoje manda o meu apetite Já te vi em alguns clipes Fazendo presença fibra Na suite Tá sentando e escutando esse som Autografo o espelho com batom Fez estripe, deixou no chão o roupão Eu acho isso bom Já penso em fazer sexo Tá sentando e escutando esse som Autografo o espelho com batom Fez estripe, deixou no chão o roupão Eu acho isso bom Já penso em fazer sexo Que canto é da hora Ela é poderosa Sabe do que gosta Da minhas datas E toma meu apetite Tudo aqui tem É nosso patrocínio e fornece O que meu bonde tem Ela sempre chora e impede Por isso não canta na bad Sempre tá voando tão leve Gosta de granite care Tá sentando e escutando esse som Autografo o espelho com batom Fez estripe, deixou no chão o roupão Eu acho isso bom Já penso em fazer sexo Tá sentando e escutando esse som Autografo o espelho com batom Fez estripe, deixou no chão o roupão Eu acho isso bom Já penso em fazer sexo Já penso em fazer sexo Se, 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 se estreito Eu vou passar, eu vou pedir mais Mais, mais, mais Yeah, yeah